Olá, pessoal! Um abraço a todos os meus inscritos, são maravilhosos, viu? E eu sempre tô trazendo conteúdo de outras pessoas, porque eu acho muito importante pra tentar abrir mente de pessoas, gente, sabe? As pessoas vivem num mundo de ilusão, na ilusão, sem fim, sabe? Aquela coisa, sonhando, sonhando no mundo da lua, acreditando em coisa que não existe, gente, puxa como a crença, a fé faz a pessoa ficar louca e não perceber, sabe? Ter medo de procurar, então as pessoas, gente, tem medo de questionar, gente, esse é o ponto, tem medo de questionar, sabe? Então é por isso que eu trago conteúdo aí de outras pessoas, e eu, gente, quero falar que eu não tô nem aí se o meu canal vai monetizar, ou não, gente, é, é, tirar aqui o óculos, gente, eu, eu, eu acho, sabe, que o meu canal não vai monetizar. Por quê? Porque eu, eu já apaguei muitos vídeos no passado, né, agora eu tô deixando mais de apagar, mas eu apaguei vários vídeos aí, e também o outro motivo, que meu canal não vai monetizar, é que eu posto muito vídeo de outras pessoas, mas eu acho muito importante eu postar pedaço de vídeo de outras pessoas, porque aí a pessoa, as pessoas as quais eu quero ajudar, elas, 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 através do meu vídeo, ela vê aquele vídeo no meu canal e ela vai lá, se ela for uma pessoa curiosa, ela vai lá no canal do cara e vai assistir, aí lá ela se inscreve, ela gosta do conteúdo dele, porque o meu, o meu, gente, o meu conteúdo é só pra tentar alertar você, mostrando os vídeos que, que se você assistir, você consegue, é, ficar com a pulga atrás da orelha e ir atrás de saber, porque, gente, não é fácil você viver uma vida toda na ilusão, morrer, sabe, a vida toda é muito triste, gente, então tem muita gente aí agradecendo, porque descobriu a verdade, eu sou uma, e é muito importante, as pessoas, elas têm celular, tem, tem a ferramenta na mão, mas não vão atrás, porque elas têm medo, gente, o cristianismo foi feito para a pessoa ter medo mesmo, porque só através do medo, é que a pessoa não vai procurar a verdade, tá, através do medo a pessoa não vai, vai não, é só o medo, gente, só o medo de questionar, só o medo, mas o cérebro, todo o cérebro é capaz, apenas o medo que prevalece, se nega a ver, por conta do medo, e aí eu acho muito importante trazer pedaço de vídeo de outras pessoas, pessoas que estudaram mesmo a história da religião, sabe, eu acho muito importante, por conta disso meu canal não vai ser monetizado não, sabe, mas aí, eu não tô nem aí, porque eu prefiro, eu prefiro que mais pessoas vejam meus vídeos, por conta de ter esses vídeos de outras pessoas, do que eu monetizar, gente, agora, é só para você saber como eu, é, eu faço esses vídeos aqui, não é com interesse de ganhar dinheiro, não, de, sabe, de monetizar, porque, eu vou só dizer uma coisa aqui para você, eu tinha um canal aí, que estava crescendo, olha, olha, mas estava crescendo rapidinho, sabe, e ele ainda está aí, as pessoas não se desinscrevem dele de jeito nenhum, eu apaguei, foi várias vezes, os vídeos dele todinho apaguei, por quê? Porque nesse canal, tinham as pessoas que eram crente, e eu não suporto, eu não suporto ter inscrito crente, não suporto, eu não suporto me inscrever em canal de crente, sabe, não suporto, para quê? Para quê? Para me chegar lá, ele está rezando, ele está orando, aí eu vou dizer o quê? Eu vou fazer o quê? Aí ele vem no meu canal e diz assim, Deus te abençoe, eu vou dizer, Deus abençoe você também, não pode, não combina, é por isso que eu não quero, então, gente, eu estou nesse canal aqui, eu não me importo se monetiza, não vai monetizar por conta disso, porque eu posto vídeo de outras pessoas, e porque eu já apaguei vários vídeos, não vai monetizar, então, eu nunca vou ganhar nada com isso aqui, e tem muita gente aí, ó, que faz qualquer bobagem mesmo, e está ganhando dinheiro na internet, eu não quero dinheiro ganhado, às custas de mentira, não quero, sabe, eu não quero mesmo.